... Isso, pega, pisando ela! Isso, pega, pega! Vai pra cima dela! Isso, isso! Isso aí, isso aí dona! Isso! Direto, direto! Vai no cara não! Vai pra cima dela! Isso! Isso aí! Isso aí! Isso, isso! Camelada! Camelada! Vai no canto Vai no canto Isso, vai Acabando, dez segundos vai sair Que isso? Um moet, um moet, dez segundos Um moet, um moet Um moet, dez segundos Um moet, dez segundos Isso, isso Só Quem tá no canto vai tirar